Olá a todos e bem-vindos a este vídeo especial, sobre a vida e morte de um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. O ator Milton Gonçalves. Com uma carreira que abrangeu mais de 40 novelas só na Globo, Milton Gonçalves foi um ícone da TV brasileira, e um pioneiro na luta pelo reconhecimento do trabalho dos negros. Mas quem era esse homem por trás das câmeras? Como ele superou preconceitos e se tornou um dos maiores atores do Brasil? E como foi sua partida deste mundo? Neste vídeo, vamos explorar a vida e carreira de Milton Gonçalves e prestar homenagem ao seu legado. Fique conosco e descubra mais sobre esse grande ator. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like, para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo interessante para vocês. Milton Gonçalves nasceu em 9 de dezembro de 1933, em Monte Santo de Minas, Minas Gerais. Ele foi um ator, diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro. Considerado um dos principais e mais importantes atores do Brasil, ele desempenhou diversos papéis importantes em diversas áreas da atuação. Em uma carreira de sete décadas, ele recebeu várias honrarias, incluindo um prêmio Shell, três prêmios do Festival de Gramado e um do Festival de Brasília. Em 2018 recebeu o troféu Mário Lago por sua contribuição artística, tornando-se o primeiro ator negro a receber o prêmio. Milton Gonçalves começou sua carreira na cidade de São Paulo. Ele trabalhava como gráfico, quando decidiu entrar para um clube de teatro amador e depois para um grupo profissional. Ele foi contratado pela Globo em 1965 e teve uma longa trajetória como ator e diretor na emissora. Ele foi conhecido por personagens icônicos da televisão brasileira, como o Zelão das Asas de um bem-amado, em 1973, e o médico Percival de Impecado Capital, em 1975. Milton Gonçalves morreu no dia 30 de maio de 2022 aos 88 anos em sua casa no Rio de Janeiro. Ele morreu devido a problemas de saúde decorrentes, de um AVC sofrido em 2020. O velório do ator Milton Gonçalves foi realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e aberto ao público. Após a cerimônia, o corpo foi transportado para o cemitério e crematório da penitência, localizado no bairro do Caju, onde foi feito a cremação do ator Milton Gonçalves. Diversas personalidades famosas expressaram suas condolências e prestaram homenagens ao ator nas redes sociais. Milton Gonçalves foi um ator talentoso, e deixou um legado significativo na televisão brasileira. Que ele descanse em paz. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, para apoiar o conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar produzindo vídeos interessantes para você.